O fim da guerra foi o grande facto na época, porque o fim da guerra e o resultado da guerra, porque o nacionalismo fechado e a falta de comunicação em Itália acabou, não é? E pelo contrário, houve uma enorme ânsia de comunicação, porque quem perde o ar durante muito tempo, depois quando respira, é um respiro fundo no oio.